Música Pois é pessoal, parece que os primeiros agitos para a Saison 4 já começaram a aparecer para a comunidade do Apex Legends Deixando todo mundo já extremamente curioso para saber o que de fato está acontecendo E se realmente se trata de algum tipo de novidade, algo novo chegando para o game O que acontece é que na madrugada desta quinta-feira, um usuário do Reddit capturou um trechinho de gameplay Onde algo bem diferente e inusitado aconteceu em uma partida de Apex Que possivelmente esta ocorrência pode ter sido o primeiro teaser ou um dos primeiros teasers Que a Respawn coloca no game para preparar o pessoal e já fazer o marketing em cima da próxima temporada Que seria a Saison 4 do Apex O nome do usuário seria Tech Corba ou Tick Corba, tá? Eu vou tentar colocar o post original aqui para vocês acompanharem na descrição E também eu estarei rodando aqui agora para vocês o que ele capturou e postou para nós Assim vocês podem conferir por si mesmos todo esse mistério, beleza? Roda aí Beleza De primeira impressão, é notável sim, algo novo Uma... eu não diria uma novidade Mas uma anomalia ao game, né? Ao mapa Uma situação totalmente diferente O fato é que algo parecido com um meteoro se chocou com um dos prédios do mapa No entanto, isso acaba se tornando bastante sutil devido ao curto tempo da animação E a sequência de frame ali que a gente não pôde ter tanta riqueza em detalhe Ou nem saber de qual direção teria vindo este suposto meteoro Mas vamos analisar aqui o que dá para ser analisado De imediato, realmente se parece com um meteoro Porque nós teríamos a ponta um pouquinho mais gordinha e mais viva em cor Além de possuir cauda Que é a semelhança entre essa situação e um, entre aspas, meteoro Além do visual, assim que esse suposto meteoro atinge um dos prédios É possível se ouvir barulho do impacto como se fosse uma explosão Então, se fosse bug ou alguma coisa mais visual Eu acredito que não teria tanta necessidade assim Ou, não no sentido de necessidade, mas eu acho que não faria sentido Explosão ou barulho da explosão acontecer Curiosamente, o rapaz que gravou essa situação Ele disse que nenhuma rachadura ou marca ficou visível no prédio Depois que o meteoro, ou o suposto meteoro, o atingiu Isso ficaria bem estranho mesmo se tratando de uma espécie de teaser para o game Porque dá a impressão que é algo não tão bem feito assim Além disso, esse corpo do suposto meteoro, ele como um todo Ele tem uma aparência extremamente similar ou quase que idêntica Aos mísseis da Ultimate do Gibraltar O que fez com que vários outros players deduzissem que essa ocorrência nada mais foi Que uma espécie de bug relacionado à própria Ultimate do Gibraltar Mas, sendo sincero, pelo que eu acompanhei da gameplay E o que eu li de comentário e o que o cara relatou Pode até sim ser um bug, uma espécie de bug Mas eu duvido ter relação com a Ultimate do Gibraltar Primeiro porque durante a gameplay o ciclo estava já bem pequeno O colapso estava bem comprimido Então, se algum Gibraltar tivesse soltado a Ultimate Teria feito aquele som de sirene Aquele som que é bem característico quando o Gibraltar ulta E não foi o que aconteceu E também ninguém escutou barulho de outras explosões caindo Outras explosões consecutivas Nós tivemos um outro barulhinho de explosão Mas foi só algo único, vamos dizer assim Tendo algum tipo de impacto explodindo E não vários mísseis como de fato acontece na Ultimate do Gibraltar Segundo, a Ultimate dele solta vários mísseis como eu falei E não um só Além do fato de que se fosse bug Esse mísseis veio de algum lugar Que não tinha nada a ver com a origem do primeiro impacto Que a gente consegue ouvir Eu vou colocar novamente o trecho em questão Para vocês ouvirem Que realmente antes do mísseis atingir Ou antes desse meteoro atingir o prédio Uma primeira explosão é possível de ser ouvida Beleza, então com isso eu acho que dá para eliminar A possibilidade de ser um glitch do Gibraltar Alguns até tentaram meio que apelar para Bangalore Sendo alguma coisa da Bangalore Mas faz menos sentido ainda Primeiro porque quando os mísseis da Bangalore caem Eles não explodem na hora O que não aconteceu com esse meteoro Assim que ele atingiu o prédio já explodiu E se fosse a fumaça da Bangalore Provavelmente as fumaças Ou propriamente a fumaça Teria ficado ali em volta do prédio O que também não aconteceu Não ficou nenhum rastro de fumaça Durante a lateral do prédio Ficou bem pouco Mas não tem nada característico da Bangalore Diante do que nós temos Eu confesso que eu fiquei bastante empolgado E bastante curioso em relação a isso Porém Eu tomei o cuidado de utilizar a palavra Possivelmente várias vezes no início do vídeo Porque a gente não tem certeza alguma Se isso é um teaser ou não E mais uma vez Sendo franco com vocês Pra mim Não tá com cara de teaser Galera Não sei Não tá bem feitinho Tá até mal feitinho Tá muito simples demais Não traz um sentido básico Nem da origem Da onde esse suposto meteoro teria vindo Então fica complicado de você afirmar Ou de você ver isso como um teaser Porque como eu falei Tá muito simples demais E apesar de eu não acreditar Em relação a este míssel E o bombardeio do Gibraltar Tá muito parecido visualmente As duas situações Tanto esse meteoro Quanto os mísseis Mais uma vez Eu não acho que tem alguma coisa a ver Com os mísseis do Gibraltar No entanto Isso também me faz crer Que não tenha a ver com um teaser Ou que possa não ser um teaser Porque tá muito similar visualmente Entende? Então Por isso que eu disse Que tá bem mal feito Se realmente for um teaser Tá? E apesar de pra mim Não parecer muito com um teaser Houveram outros usuários Que afirmaram ter visto isso também Só que eles não deram tanta importância Ou não puderam clipar O que eles viram O problema é que Falar Todo mundo fala Até papagaio fala Ainda mais na internet Que não é terra de ninguém Então é difícil acreditar Que esses caras Possam ter visto realmente alguma coisa Ou se eles estão só de tiração Ou querendo dar ênfase Pra alguma coisa Que eles não tem a mínima A ideia do que seja Né? De qualquer modo Eu gostaria muito Que isso fosse um teaser E eu também tenho certeza Que sendo um teaser Ou não Esta é apenas A primeira situação De muitas Que nós iremos ver Conforme a gente avança Pra Season 4 Conforme os dias Foram passando Né? Porque Essa época em questão Faltando 25 dias 24 dias É bem favorável Pra eles começarem já A brincar com o pessoal Pra até fazerem Um marketing deles Inclusive Eu acho que está muito Quieto demais Então eu não duvidaria Se algo realmente Fosse relacionado A um teaser Ou se propriamente Isso até Fosse um teaser E a gente pudesse ver Mais situações Como essas daqui Em diante Beleza pessoal? Então é isso Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Do conteúdo Informativo Se você gostou Por favor Deixe seu like Aquele comentário Construtivo Se possível Seu favorito Também E por favor Coloca aqui No campo de comentários O que você acha Que possa ter sido Esse suposto Meteoro Se é um teaser Se é alguma espécie De bug Se é algum glitch Relacionado ao Gibraltar Ou a Bangalore Coloca aqui Vamos trocar uma ideia E aí a gente pode chegar A algum lugar Beleza? Eu sou o Léo Winchester Esse é mais um vídeo Pro canal Jogando com o Winchester Muito obrigado Por terem assistido Grande abraço Fiquem bem Falou TARGET OVER THERE . . . O que é isso? Você é a Apex.